Música Calma, não se assuste, os nutricionistas não estão em greve. Esse barulho todo é porque o Fala Nutricionista vai chamar a sua atenção para um assunto muito importante. Olá Rafael, sou nutricionista, assisto todos os episódios do seu programa e queria fazer uma pergunta. Qual a questão mais importante a ser tratada no Dia Mundial da Alimentação? Ah, que legal ter a participação de uma colega nutricionista. O Dia Mundial da Alimentação aqui no Brasil é ampliado para a Semana da Alimentação e este ano o tema é o combate à fome. Nada mais justo lembrar no Dia da Alimentação de quem não tem o que comer. Cerca de um bilhão de pessoas em todo o mundo passam fome. Mudar essa situação depende da mobilização de todos nós. E tão importante quanto se mobilizar é se conscientizar. Você sabia que o problema da fome no Brasil não é a falta de comida, mas a má distribuição de renda? Isso mesmo. Afinal, o Brasil tem condições de produzir alimento para o mundo todo. E mesmo assim, a cada dia, 39 mil toneladas de comida em perfeitas condições de conservação vão parar em outra boca. A do lixo. Mas Rafael, a obesidade também não é outro problema que mostra essa desigualdade? Muito boa pergunta, porque a falta de comida não é o único problema a ser combatido. Enquanto alguns não têm o que comer, outros comem errado. Não podemos nos esquecer que a obesidade cresce cada vez mais no Brasil. E esse também é um problema. A obesidade é considerada pela Organização Mundial de Saúde como a epidemia do século. Mas, com uma alimentação equilibrada, estilo de vida saudável e atividade física, é possível prevenir e tratar a obesidade. Então fique ligado e fale com seu nutricionista. Combatendo a fome, o desperdício e a obesidade, teremos muito mais motivos para comemorar o Dia Mundial da Alimentação! Tchau, tchau, tchau!